Bom, obrigado, senhor presidente, cumprimentando a vossa excelência, cumprimentando os demais colegas, senhoras e senhores parlamentares. Presidente, hoje foi um dia extremamente triste e vergonhoso para o Brasil pela manifestação que ultrapassou qualquer limite de civilidade, de respeito humano do presidente da República sobre a alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos e ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. É motivo de extrema vergonha e é tão vergonhoso e é tão baixo o que o presidente da República fez, que ele obrigou o seu aliado, o presidente atual do Chile, Sebastião Pinheira, ele teve que vir a público manifestar o seu repúdio às declarações do presidente Bolsonaro, deixando claro que ele não compactua com a fala desrespeitosa, agressiva, violenta, baixa do presidente da República do Brasil. é muito ruim para qualquer um de nós ter que subir à tribuna e dizer isso, porque é a imagem do país que vai sendo afetada. Veja a vossa excelência, hoje é dia 4 de setembro, daqui a 20 dias o presidente da República do Brasil abrirá a Assembleia Geral das Nações Unidas. E hoje, faltando 20 dias para isso, ele promove um ataque dessa baixeza à ex-presidente Michelle Bachelet. Não é verdade, não é verdade que a ex-presidente usa o seu cargo para fazer disputa ideológica, porque fosse isso verdade, não teria feito um corajoso relatório recentemente sobre a situação dos direitos humanos na Venezuela. A ex-presidente Michelle Bachelet é digna de todo respeito e consideração e o seu pai não era um brigadeiro comunista, era um constitucionalista apenas, era alguém que defendia o respeito à Constituição chilena. Mas para o presidente da República do Brasil, defender a Constituição é ser de esquerda, é ser comunista. Não, o pai de Michelle Bachelet não era um comunista, era um democrata. Ninguém, em qualquer momento, pode aceitar que a defesa do Estado de Direito seja transformada numa disputa ideológica. Mas o presidente da República não aceita qualquer crítica que se faça a qualquer país, país, se for um país aliado seu ou ao Brasil, se de fato for algo que nós precisamos melhorar. Esse é o papel de uma comissária de direitos humanos da ONU, apontar violações de direitos humanos onde quer que elas ocorram. A ex-presidente do Chile não merece esse tratamento. Esse tratamento é um tratamento incivilizado. E nós queremos, como há pouco vários parlamentares da oposição aqui fizeram, pedir desculpas ao Chile por essa manifestação agressiva, vergonhosa e lamentável do presidente da República do Brasil. Não queremos que isso afaste os nossos países, os laços entre brasileiros e chilenos. E vejam que o presidente Sebastião Piera consegue distinguir o que é disputa política e ideológica do que é respeito e tolerância, do que é civilidade. Ele é adversário de Bachelet. Ele é adversário do partido de Bachelet. Mas não tratou Bachelet como inimiga. E é isso que o presidente da República do Brasil não consegue entender, que quem pensa diferente não é um inimigo a ser exterminado. É um adversário político o qual se deve confrontar com ideias e não com ataques pessoais. Não é verdade o que disse há pouco aquele que me antecedeu na tribuna, dizendo que o presidente da República não atacou a ex-presidente ao seu pai, atacou sim, de forma baixa e inaceitável. E nós, deputadas e deputados brasileiros, e tenho certeza que nesse momento não falo apenas em nome da oposição. Eu tenho certeza que os deputados que apoiam o governo em outros pontos também se envergonharam, também lamentaram esse episódio, também não se sentem representados por um presidente que não respeita os limites mínimos de civilidade e tolerância. Não por acaso o governo não para de cair em sua aprovação. Vejam a pesquisa feita pela CNT. Vejam a aprovação do governo Bolsonaro como caiu. Vejam como aumentou a rejeição ao governo Bolsonaro. Vejam como a rejeição superou a aprovação do governo. O governo está despencando, porque os brasileiros não querem um presidente que se comporte assim. É preciso respeitar a dignidade do cargo, a postura que deve ter um presidente da República. E como ele não tem, a avaliação pessoal dele também despencou. E a rejeição ao seu comportamento também cresceu. O Brasil não se reconhece nesse presidente, porque esperava que, ao se tornar presidente da República, ele adquiriria um mínimo de dignidade no seu comportamento, se comportaria de forma mínima como exige o seu cargo. Infelizmente, não é isso que nós temos visto, para a tristeza de todos nós, porque isso afeta a todos nós. Isso afeta o Brasil no plano internacional. Hoje, o presidente da República é visto cada vez mais como alguém intolerante e intolerável. É assim que ele chegará na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, como alguém com comportamento repugnante. Não é disso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de um presidente da República que tenha postura de presidente, que consiga superar divergências menores, unir os brasileiros, ter um papel construtivo no mundo e não um papel destrutivo, um papel de desrespeito, um papel de intolerância, que é o que vem sendo manifestado por ele. Péssimo para o Brasil, mas não devemos perder a esperança. Dias melhores virão. Esses dias difíceis que vivemos passarão e o país ainda terá, voltará a ter. Um presidente da República que honre o cargo e orgulhe a todos os brasileiros e brasileiras. Obrigado, presidente.